Bom, pessoal, vamos lá gravar isso daqui, porque, porra, tô cansadão, tô sempre cansado, né, gente? Não tem o que fazer. E aí fui pôr o meu fone e o Bluetooth do KDE deixou de funcionar. E aí perdi mó tempo pra fazer ele funcionar via console, consegui o que é bom, porque, enfim, não é problema de hardware, né? Mas, porra, KDE vacila às vezes. Enfim, consegui conectar agora, eu já queria ter gravado isso só uma hora atrás, entendeu? Então eu até pensei em fazer dois vídeos, mas eu acho que não vai dar. E aqui eu quero testar o primeiro react do canal, não é um formato que talvez eu, assim, eu acho que eu vou usar, né? Talvez com o tempo eu vou ter menor recorrência de react, eu acho que agora no começo eu quero fazer. Porque eu acompanho alguns canais que, quando eu ouço, eu penso, putz, esse daí eu faria um comentário. Tem alguns analistas de conjuntura política que eu acompanho no YouTube, um deles é o que a gente vai reagir agora, né? Espero que tudo funcione, que o áudio funcione, porque, enfim, se o áudio não funcionar, eu fiquei falando, vou ficar reagindo um tempão. E depois esse vídeo não vai para o ar, então você nem vai saber disso. Então se você está vendo esse vídeo é porque o áudio funcionou, tá? Então tem esse que a gente vai reagir hoje e tem o Jones Manuel, que são os que eu assisto com constância, né? Eu assisto diariamente ali e tal, tem poucos vídeos deles que eu não acompanho. E como óbvio, assim, não é só pela minha aderência a algumas ideias deles, algumas análises, né? Algumas proposições ali deles. Então eu não concordo sempre com tudo, mas eu acho que eles fazem análise muito coerente, né? Então tem uma linha de raciocínio, tem argumentos, não é só tipo o Vila, o Marco Antônio Vila, historiador, famosíssimo e tal. Então, enfim, cristão novo também, como o Reinaldo Azevedo. Ele é mais um lance explosivo, assim, ele não busca argumentar. Já acompanhei bastante o Vila, era alguém que no áudio do Bolsonaro ajudava a gente a, enfim, extravasar aquele ódio, né? Então eu acompanhei ele por um tempo, mas, assim, ele não tem análises muito boas, não. Mas eu acho que é um grande cara, eu trocaria ideia com ele na boa, né? Um conservador aí de centro-direita. Empurrado também um pouco para a esquerda por conta da extrema-direita, né? Bom, vamos lá, espero que funcione. Esse vídeo eu ainda não vi, então, né? Eu falei que eu ouço constantemente o Joanes Manuel e esse canal aqui que a gente vai reagir. Mas esse eu não ouvi e, assim, eu não sei porque, assim, eu fiquei boa parte do mês de julho agora sozinho em casa porque minha filha foi passar férias com a avó dela. A minha companheira foi para Brasília fazer um trabalho e eu fiquei organizando as coisas para eu poder gravar. Claro que foi só na última semana que eu estava sozinho que eu comecei a gravar, né? Então, semana que vem eu já não vou estar sozinho, então vai ser muito difícil para mim parar à noite. Então, eu quero pelo menos, assim, um vídeo por semana, eu garanto, né? Toda sexta-feira à noite eu vou parar para gravar. E aí, se algum dia da semana eu conseguir um tempinho à noite para gravar alguma coisa, eu vou gravar também, tá? Eu tenho bastante ideia e tal. Alguns temas eu já selecionei aqui. Mas eu não acho que eu consigo fazer vídeos curtos, não. Eu acho que a minha pegada não é essa e eu não vou, como eu disse no outro vídeo lá da minha abordagem, eu não vou facilitar. Eu vou ir do jeito que eu quero e do jeito que tem que ser, porque senão não vai. Bom, vamos lá, porque senão eu fico falando muito, né? Vamos lá compartilhar aqui. Então, acho que vocês já estão vendo aí. Inscreva-se no canal do Fred Crepe. Ele é muito bom as análises dele, ele é filósofo, já trabalhou com política, tanto no PSOL quanto no PDT. Foi assessor da campanha, um dos assessores de campanha do Ciro, né? Em 2022. Então, dá para dizer que ele, claro, ele entra na categoria de progressista, né? Ele era esquerdo, obviamente. Ele não é marxista, pelo menos pelo que eu entendo dos vídeos dele, não. Inclusive, ele tem várias críticas ao marxismo e tal. Ou pelo menos ao marxismo de YouTube, que é o que ele costuma falar. Mas é um cara, ele é bem gente boa, já troquei ideia com ele rapidinho ali no Telegram. Ele é bem acessível. Então, pô, é um cara que eu acompanho, recomendo aí. Às vezes tem um ou outro vídeo dele que eu acho mais deslocado do tema, sim. Mas, no geral, ele tem aí um bom aproveitamento, tá? Eu recomendo bastante. Inclusive, sou colaborador do canal dele aí. Eventualmente, vou até pedir licença para fazer um vídeo, um react de algum vídeo para membros, né? Se eu achar que vale a pena, acredito que ele deixaria. Até porque a minha ideia não é fazer de todos. Mas é até, talvez, um spoiler aí do conteúdo exclusivo que ele faz. Bom, vamos lá. Esse aqui eu não vi, hein, repetindo. Vamos ver se vai funcionar essa parada. Vamos? Salve, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesta semana, as redes foram inundadas... Espero que vocês estejam ouvindo, tá? Porque, senão, eu vou perder maior tempo aqui comentando uma parada que ninguém vai ver, porque não vai pro ar, porque o audio não funcionou. Enfim. Desculpa ser repetitivo aí, galera, mas eu tenho desses defeitos, tá? Com memes direcionados ao governo, especialmente ao ministro Haddad, eu digo... Bom, ele já começa falando de meme, eu já tenho ideia do que é. Eu vou acelerar um pouco aqui, galera, porque eu tô acostumado, assim. Eu até, todos os canais que eu acompanho, eu não sei como eles são em velocidade normal. O do Jones lá começa com uma musiquinha, eu só ouço aquela música acelerada, então... Enfim. O do Orientação Marxista também, eu só ouço acelerado. O do Crepe também, que vai ter uma abertura, eu só ouço acelerado. Eu costumo ouvir em 1,5, tá? Mas aqui eu vou ouvir em 1,25. Então, quem me ouvir acelerado vai ouvir isso daqui mais rápido ainda, tá? Então, boa sorte. Aí, claro, ele tá falando dos memes que tão rolando com o Haddad, né? De que ele é um taxador, de que, enfim, ele quer colocar imposto e taxa e tudo mais. Me lembrei agora até que a Marta, né? Quando ela foi eleita a primeira vez, e acho que a única vez como prefeita de São Paulo, se não me engano, no ano 2000, ela... Uma das primeiras coisas que ela fez foi colocar a taxa do lixo, né? E por isso, apelidaram ela de Martaixa e tal. E isso, na época, colou. Excepção, porque eu não tenho os dados ainda do impacto disso na carga tributária, mas é fato que há uma insatisfação crescendo com essa questão dos impostos, desde a taxação desses produtos importados da China. O Brasil já é um país em que... Então, esse lance de taxar os importados da China já foi uma cagada, né? Por vários motivos, assim. O Jones, eu acho que ele fez um bom... Como sempre, ele foi ali estudar o negócio e fez um vídeo mostrando que isso daí era muito mais lobby das companhias de varejo, da Havan, Magazine Luiza. Magazine Luiza, aliás, que quando colocaram a taxa de importação de novo, né? Fechou uma parceria com a Aliexpress, né? Então, assim, já estava dado que isso daí era por lobby. Eu acho que, para o governo do PT, primeiro, eu acho que essa taxa, nas paradas chinesas, não resolvem o problema que eles querem resolver, né? Então, eu acho que é muito mais um jogo político para ficar bem com um determinado setor poderosíssimo da nossa economia. E, para um partido como o PT, não pôr essa taxa, eu acho que é um puto argumento favorável, no sentido que é dar para a maioria das pessoas que não podem comprar determinadas coisas acesso a alguns produtos que são muito bons e é aquilo que a gente já viu, né? Então, assim, esse lobby quer impedir que a gente compre esses produtos de forma mais barata da China para que eles comprem dos chineses produtos similares, de pior qualidade do que a gente consegue comprar direto via Shopee, via Temu, via AliExpress, né? São produtos excelentes que a gente consegue achar nesses sites. Então, eles vão lá e importam um produto pior para vender mais caro. Então, assim, é absurdo. E o argumento do PT de que... Do governo, né? Não estou dizendo que é do PT. Vamos lá. O governo Lula. O argumento do governo Lula de que... Isso prejudicaria a indústria, putz, é como se a iniciativa para reavivar a indústria nacional que esse governo está tocando fosse alguma coisa digna de nota, né? Então, assim, o camarada Alckmin lá fez algumas coisas para inglês ver, mas no fundo é muito mais questões de parceria público-privada do que incentivo à indústria mesmo, né? Então, se ainda fosse com argumento de, porra, vamos taxar, porque a gente está fazendo um puto esforço para isso daqui ser fabricado com qualidade tão boa quanto os chineses aqui no Brasil, isso seria excelente, ou seria um melhor argumento, pelo menos, né? E, porra, aquele Temu abriu no Brasil, que é o concorrente da Shopee e tal, e aí ele entrou com uma promoção de tudo o frete grátis, sem, ainda, antes da taxa, né? E podendo pagar em seis vezes sem juros e tal. Cara, eu fiz a festa, assim, comprei uns três pacotes separados, né? Para não vir tudo junto. Abaixo da cota, obviamente, não quis arriscar. Mas já descobri sem querer o que que fazem os que trazem mais acima da cota, pelo menos antes da taxa, né? Agora com a taxa, depende do produto que você vai trazer. Mas descobri um esqueminha inteligente, assim, para você... Enfim, não vou contar o esquema, né? Esquema, eu vou fingir que eu não falei isso, tá? Oi, Abim. Esses produtos chineses, eles estão excelentes, cara. Essa ideia ultrapassada de que os produtos chineses são inferiores, isso daí passou. Inclusive, o Japão pós-guerra, reindustrializado com o apoio dos Estados Unidos, ele, durante muito tempo, entre os anos... Vou colocar aqui, entre os anos 60 e final dos anos 70, era visto como um país produtor de produtos de menor qualidade. Isso, claro, para os americanos, né? Talvez para o resto do mundo, ou pelo Brasil, não, né? Mas a partir dos anos 80, o produto japonês começa a ultrapassar em qualidade os produtos americanos. E aí a gente vê a Toyota maior montadora de carros do mundo, é a que mais vende nos Estados Unidos, se não me engano, até hoje, porque eles vendem produtos excelentes, comparados com GM, Ford, que a gente sabe que é uma bosta, né? O carro japonês é bom, da Toyota ainda, porra. Eles são excelentes, né? Então aí entrou toda a fase de eletrônicos do Japão, e aí o Japão dominou, entendeu? Porque produzia produtos de excelente qualidade num preço que os americanos podiam pagar, pro resto do mundo talvez não, mas enfim, nos Estados Unidos isso funcionou. Agora, a ideia é que os chineses ainda são atrasados na qualidade dos produtos, eu faço um desafio aqui, porque enfim, eu tenho um gato, né? Comprei bebedouro de gato, de inox, paguei 100 reais, 4 litros, ele vem com visor pro tamanho da água, porque o problema que a gente tem com bebedouro de gato, é geralmente a água vai acabando, você tem que colocar, mas se não tem visor, você nunca consegue pôr a água do jeito certo, né? Então às vezes você coloca mais, às vezes você coloca menos, enfim, é uma bosta. Um bebedouro é excelente, excelente. Quem quiser saber qual é, me manda um e-mail que eu vou responder, dou lá o link. Agora já tá mais de 200, 250, com a taxa ainda já não vale a pena, tá? Mas os produtos chineses, com raras exceções, eu falo raras exceções porque eu comprei também uma outra coisa, só que eu comprei porque era muito barato, era tipo, sei lá, 15 reais, né? Pela foto, parecia excelente, quando chegou não era tão excelente, mas assim, gastei 15 reais, fiz lá, deixei meu comentário de que foi aquém do esperado, mas ó, comprei bermuda, excelente, comprei meia, meias excelentes, palmilha pra sapato, porque hoje no Brasil você precisa, sapato não tênis, né? Você precisa comprar uma palmilha hoje no Brasil, só tem umas palmilhas de gel dessa altura, assim, ó, que, meu, eu não quero esse nível, eu quero aquela palmilha rasteira, assim, que você bota lá e ela, meu, vai comendo ali no pé, entendeu? Não consegui. Aí achei uma baratinha no Temu, botei lá no pacote, uma feita de linho, linho de bambu, sei lá, alguma coisa assim maravilhosa, barata, super confortável, porque eu prefiro que seja sempre fininho, né? Eu não gosto de tênis alto, que seja macio, tipos de corrida, eu prefiro tênis baixo, né? Tipos de skatista, apesar de eu não, eu não sei andar de skate, tá? Sinto decepcioná-los. Então é isso, assim, cagada, se indispôs com o povo, não resolveu o problema, voltando a essa taxa, né? Favoreceu lobbies, enfim, se queimou. Vamos ver o que o Fred vai falar aí. A gente segue aqui. ...que cobra muito imposto sobre o consumo e quase nada sobre a renda e o patrimônio dos mais ricos. E isso realmente incutece a população. E com razão, gente. É revoltante você saber que a turma que quebrou as americanas na maior fraude da história do capitalismo brasileiro, ela, se você pegar proporcionalmente, ela paga menos imposto do que um trabalhador que ganha um salário mínimo. Isso é absurdo. Isso, assim, pra mim é difícil entender como existe uma aceitação social em torno disso. Porque, assim, se a gente pensar em questões quantitativas, é a maioria das pessoas no Brasil que ganha pouquíssimo e paga mais imposto. Ou seja, essa maioria, se ela se rebelar, ela consegue o que ela quiser, meu. Se todo mundo pra rua começa a quebrar tudo, amanhã os ricos vão estar pedindo pra taxar eles em 50% no mínimo, tá? Então isso, pra mim, já é difícil de entender. Sobre o lance das americanas, as americanas nunca me enganou, tá? Nunca me enganou. Vou até não falar de determinada situação aí, que quem acompanha o meu canal no Telegram talvez já saiba. o meu canal antigo, né? Esse daqui que eu tô divulgando é novo, ele ainda não foi lançado, mas enfim. Mas o lance americanas, eu não gosto de entrar na americanas, entendeu? Eu lembro que nos anos 80 tinha aquela loja brasileiras, que era uma concorrente da americanas. Diz até que elas foram fundadas depois da americanas, com esse argumento nacionalista aí, né? Eu nunca gostei de entrar nessas lojas, que é estranho, assim, é estranho. É uns corredores baixos, não é tipo supermercado, que tem a prateleira na sua frente. Enfim, a americanas nunca me enganou. Eu lembro que a última vez que eu entrei numa americanas deve fazer mais de 10 anos. e eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia entrar numa americanas de tão tosco que é. Assim, já comprei coisa no e-commerce da americanas, mas por falta de... não tinha pra onde correr, entendeu? Esse computador mesmo aqui que eu tô usando, eu acho que eu comprei ele em 2019. Era exatamente o computador que eu queria e era da americanas, era o mais barato, assim, disparado. Podia pagar várias vezes sem juros. Então, enfim. Infelizmente, eu tive que dar dinheiro pra essa turma aí. Mas nunca me enganaram. E por conta dessa onda de memes focando nessa discussão e direcionados ao Haddad, veio uma reação esperada, mas completamente perdida do lulismo, atacando todo mundo, falando que era prenúncia do golpe e tudo mais. Isso também eu achei tosco. Toda essa... Primeiro que os memes chegaram pra mim, ou eu comecei a saber que tinha memes relacionados a isso, né? Porque, enfim, eu não fico ali no Twitter e tal, a minha, digamos, presença social na internet são em outros lugares, né? E também não me acho melhor por isso. Eu acho que é questão de perfil. Se você tá no Twitter, no Facebook, no Instagram, e você gosta, irmão, seja feliz, vai com fé. Eu só tô dizendo que não é o meu perfil, tá? Então eu não posso me esforçar pra fazer... me travestir de um público que eu não sou. Então eu tô dizendo assim, eu não acompanho meme porque hoje em dia, né? Já, porra, eu sou velho, né? Volta 15, 20 anos atrás, eu fazia meme, tá? Na época que nem chamava meme, mas beleza, isso é outro assunto. Mas esses memes só começaram a aparecer na minha timeline, né? Nas coisas que eu consumo ali na internet por conta desse mimimi do que o Fred aqui chamou de lulismo, enfim, vamos usar o termo que ele usou, tá? Inclusive, achei absurdo esses argumentos de que isso seria a máquina da extrema direita sendo usada contra o governo e tal. E cara, meme é meme. Inclusive, meme tem um efeito que é o mesmo do apelido. Sempre que você aprende isso na infância, né? Eu não sei se todo mundo que me assiste aqui teve infância, mas pelo menos assim, na infância dos anos 80, dos anos 90, quando te botava um apelido e você não gostava, você ficava bravo e aí é que esse apelido pegava. Aí todo mundo vai te chamar daquilo. Eu fui... Eu, uma vez, na quinta série, botei o apelido de um cara de Ceroula e comecei a chamar ele de Cirola. Ô, Cirola, ô, Cirola, né? Ceroula, Ceroula. Ele virou Ceroula. Aí, no livro de geografia, tinha lá os artigos, né? Os capítulos do livro tinham lá sobre África e estava comentando lá a fome na África e tinha a foto de um somaliano passando fome, uma criança somaliana passando fome. E... E aí, na legenda, estava escrito que era um somaliano. Aí ele pegou e falou, aqui, ó, o Rafael somaliano. Curiosamente, eu não fiquei bravo nem nada, eu só ria, assim. Então, mas pegou Somália. Eu fiquei conhecido lá em Cascavel como Somália pelo menos em três anos em escolas diferentes que eu estudei, tá? Porque eu mudava de colégio, não por causa disso, por causa que meus pais, geralmente, como todo mundo, acho que nos anos 80 e 90, ou, às vezes, estavam melhor de grana, às vezes, estava pior. E, às vezes, a gente ia para um colégio particular melhor, depois ia para um colégio particular não tão caro, né? E depois voltava para a escola pública e ficava nesse vai e vem aí. Pelo menos é o caso da minha família, tá? Então, não foi porque me apelidaram de Somália, tanto que quando eu mudava de colégio, mudava gente também que eventualmente estudava comigo, também para esse colégio que eu estava indo. E aí já me chamava de Somália e Somália pegava lá também, tá? Então, beleza. Eu fui chamado de Somália, não é porque eu fiquei puto com a apelida, é porque pegou, mas não é porque eu fiquei puto. Mas a regra costuma ser você ficando puto, aí é que pega. Meme é a mesma coisa. Se você fica puto com meme, cara, é o efeito Barbra Streisand. Aí que pega mesmo, entendeu? Aí que todo mundo vai querer ver e tudo mais. E aí, assim, só para complementar essa questão de que era a máquina da extrema direita fazendo tudo para prejudicar o lulismo, né? Ou o governo Lula, na verdade. Cara, quem não fez meme ou não acompanhou meme ou não replicou meme na época do Bolsonaro? Eu nem quero entrar no argumento aqui de que se um faz, o outro faz, se é certo ou é errado, que deve ser ou não replicar a atitude do seu contraponto político e tal. Esse, para mim, nem é o ponto. Agora, esperar, se surpreender com isso é um pouco de ingenuidade a essa altura do campeonato, né? Assim como a gente não perde oportunidade para ou acompanhar memes ou fazer memes em detração ao nosso opositor, é natural que quando a gente, a gente, no caso, quando o governo Lula dê brecha para isso, isso também seja aproveitado, né? Então, tipo, porra, regras do jogo, fair play ali, não sabe brincar, não desce para o play, né? Discutir essa questão aqui. O problema são os memes? Desde que o Fred colocou essa... Eu já estou chamando de Fred, né? Já virou meu parça. Pelo menos é como eu me sinto, né? A gente que acompanha pessoas no YouTube, a gente se sente próximo dessas pessoas, né? O Jones mesmo é um cara... Outros youtubers também, tá? Eu vou citar eles ao longo do tempo. Mas o Jones, ele é um cara que te responde as paradas. Já me mandou áudio porque eu mandei parada no Instagram dele, né? Perguntando ou dando um comentário e tal. Então, ainda quando o cara é acessível, como é o Fred, como é o Jones, como é o pessoal da Soberana, o João Carvalho, né? O próprio Gustavo tem estado muito ocupado, mas ele já respondeu e-mail meu, já trocou uma ideia pela parte de membros ali do canal dele, né? Mas, enfim, desde que o Fred colocou essa abertura, claro que todo mundo conhece essa música, mas eu não fui atrás para ver a origem dela. Eu não sei se é uma parada francesa. Eu sei que tem um lance meio militar, né? Eu não sei se é uma parada francesa ou americana, ou estadunidense, né? Eu não lembro o que é. Vou deixar assim por enquanto, também não vou atrás, não está me incomodando. Mas eu acho que o meu cérebro ainda está processando do tipo, porra, qual que é mesmo a parada dessa bateria militar aí? Enfim. Antes de entrar diretamente no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha, para se inscrever, quem ainda não se inscreveu, e para ativar as notificações, quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Eu queria agradecer também o apoio dado pelos membros do canal, que tem sido fundamental para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui e ir melhorando a qualidade desse trabalho com o tempo. Fica ao conselho. Coisa que eu não vou fazer enquanto eu não precisar, e talvez eu não precise por um bom tempo, é pedir inscrição, dar like, compartilhar, e fazer um monte de coisa, tá? Então vocês não vão ouvir isso de mim, e eu recomendo que façam dessa galera, do Fred, do Jones, do Gustavo Machado, da galera da Soberana, isso tem que fazer mesmo e tal. Mas aqui, galera, eu não vou ficar pedindo para dar like para o algoritmo e tal, eu estou cagando para essa parada, eu quero subverter, inclusive, o formato, o algoritmo, eu quero, tipo, enfim, é capaz do YouTube uma hora me tirar daqui, mas vamos esperar isso acontecer, se acontecer, eu tenho um plano B também, me manda um e-mail, entra lá no canal do Telegram, também não vou ficar pedindo isso toda hora, tá? Todo mundo que está vendo o vídeo aqui, vai ver que sempre na descrição do vídeo vai estar duas coisas, o meu e-mail e o link para o meu canal no Telegram. É isso, tá? Eu não preciso de mais nada aqui, se tiver que seguir alguém, siga essa galera que se esforça, tá? Eu sou nada e é isso que me convém e eu fico muito confortável com isso, tá? Pelo menos até enquanto. Se do nada, por exemplo, o canal daqui uns 20 anos bomba e eu consiga viver dele, ok, tá? Tá tranquilo. Então fortalece lá o Fred e tal. Convite para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. Você ajuda a manter o trabalho aqui e ainda tem acesso a vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Nessa semana, a internet e as redes sociais está repleta de memes contra o Haddad por conta dessa questão dos impostos e tudo mais. E aí esse lance de memes também é quanto mais birra você faz, melhores os memes ficam. Porque daí a galera fica instigada a ultrapassar o meme anterior, entendeu? Então, assim, é uma falta de noção enorme. Quem se indispôs contra isso em vez de talvez ou ficar na sua, né? Ou às vezes até chegar lá no governo e falar, então, cara, olha só, começou um negócio aqui e tal, não é legal e tal, enfim. Mas aí eu entendo o que o Fred falou ali, o lulismo, o governo, o PT, o Lula, eles mobilizam o lulismo, né? E isso às vezes piora a situação. Muito por conta de uma fama do cara que está aumentando os impostos aí, aumentando o imposto em cima do pobre e tudo mais. Essa insatisfação com o Haddad já tem um tempo, especialmente por conta daquele imposto que o governo introduziu, que vai taxar essas importações mais baratas do exterior, melhor, que já está taxando, né? E que ficou famoso como o imposto das blusinhas, né? Aquela compra ali que tu faz na Shopee, no AliExpress, outros sites, que você conseguia trazer um produto baratinho de fora, passou a ser taxada, e isso quebrou um pouco esse mecanismo que as pessoas tinham para ter acesso a certos produtos com uma determinada qualidade aí, com preço mais em conta. Até o que eu estava falando ali da qualidade dos produtos, tem um vídeo daqueles caras que fazem, que eles quebram as coisas com prensa hidráulica, né? Ele comprou um... Ele tinha um parafuso do Buran, que era o ônibus espacial russo, né? O Buran. Ele tinha um parafuso do Buran que é feito numa metalurgia, assim, em pica das galáxias, né? Porque, enfim, vai para o espaço e tal. Tem que enfrentar um estresse enorme para não se romper e tudo mais. E aí ele comprou aquele mesmo parafuso, se não me engano, era de titânio ou alguma outra coisa, algum aço incrível, tipo adamântium. Comprou no AliExpress, um preço baratinho, e fez o teste do AliExpress, era melhor que o Buran. Tudo bem que o Buran é do final dos anos 80, né? Ou ao longo dos anos 80 ali. Não era o auge também da União Soviética, né? Então, podia ir ali e tem algumas impurezas. Mas esse chinês do AliExpress, o cara mostrou que é excelente, é barato. Tanto é que o primeiro comentário no vídeo é, porra, bom saber, o próximo avião espacial, o próximo foguete espacial que eu for construir, eu vou comprar os itens no AliExpress. Agora, nessas últimas semanas, o Congresso está discutindo também a regulamentação da reforma tributária, que foi aprovada no ano passado, e esse tema ganhou um novo destaque. Chamar isso de reforma já é um erro, né? Isso daí é mais um... Talvez, se eles conseguirem, uma simplificação. Mas reforma mesmo... Enfim, talvez nunca venha, né? Reforma quando tem é a palavra usada para piorar alguma coisa que, enfim... Reforma é tipo reforma da Previdência, reforma dos direitos trabalhistas, sempre para piorar. Agora, uma reforma de imposto, né? Isso não existe. É muito difícil ver reforma no Brasil que seja para melhorar. Geralmente é para piorar alguma coisa. Então, assim, essa talvez não seja horripilante em relação às outras reformas que eu citei, mas eu acho que é mais uma simplificação, não é exatamente uma reforma, né? Uma reforma teria que mudar muita coisa. Inclusive, teve muito ruído, muita desinformação, e isso gerou confusão em vários pontos. Por exemplo, saiu que o governo ia taxar os motoristas aplicativos em 26,5%, que é a alíquota desse novo imposto unificado. Isso não é bem verdade. Vai ter uma isenção para prestadores de serviços que faturam até um determinado valor. E aí, falou de parada de aplicativo, vamos já lembrar que aquela proposta, aquele acordo que o governo teria feito com as plataformas, né? Já foi um absurdo e morreu o assunto ali, né? Ninguém voltou para mudar nada. Até agora, pelo que eu sei, ficou por isso. O governo retirou a prioridade e acabou, entendeu? Mas era um outro movimento também que estava privilegiando muito mais o lobby do que os trabalhadores. Isso inclui os motoristas de aplicativo. Teve a polêmica também sobre o tal do imposto na carne. O governo não queria isentar a carne, a oposição queria. Aí, depois, o governo voltou atrás e cantou vitória. Isso é algo que eu já me acostumei a ver na política brasileira. Pelo menos desde o Bolsonaro, que as coisas meio que funcionam assim, né, gente? O governo, ele quer uma coisa... Eu acho que... Eu não sei se o Fred vai falar, mas o lance da carne, assim, já é uma mini derrota, né? Por vários motivos aí, inclusive ecológicos e tal. Mas o lance dos ultraprocessados aí foi revoltante mesmo. Aí, o revoltante que eu digo assim, foi vacilo. Foi vacilo gigante. Não taxar ultraprocessado, o que eles chamavam lá de imposto do pecado. E por que não fizeram isso? Lobby. O Brasil é terra de lobistas. Pois, aí a oposição impõe uma derrota, aí depois o governo vai lá e canta a vitória como se aquilo fosse ideia deles desde o início. Na época do Bolsonaro, isso foi marcado pela questão ali do auxílio emergencial, que na época da pandemia a gente precisou e tudo mais, e que o Congresso aprovou a revelia do Executivo e depois o governo saiu cantando vitória como se ele tivesse proposto isso. Bem lembrado. Ou seja, essa estratégia a gente já viu também no campo oposto ao nosso, né? O propósito original do governo era de um auxílio de 200 reais e o Congresso que aprovou um auxílio de 600 reais que depois o governo tentou cantar vitória. Nesse negócio da carne foi mais ou menos semelhante. E olha que eu vou te falar que eu nem acho isso muito certo, viu? Isentar a carne desse imposto só vai beneficiar essa turma da Friboa e companhia, aumentando a margem de lucro deles. Foi um pouco do que eu falei, né? Ou seja, é lobby. É lobby. Continua o lance dos campeões nacionais, né? Mas realmente, a carne no Brasil... O ponto é, eu acho que a população, com certeza, ela deve ter acesso à carne. E aí eu não sei que meios, e nem saberia comparar isso com outros países, a gente teria de... Como garantir a quem ganha menos, né? A quem recebe menos, acesso a uma quantidade de carne que seja muito boa, né? Que seja certificada e tudo mais. Porque é muito importante para a grande maioria do nosso povo ter acesso à carne de forma diária por questões nutritivas e tudo mais. O problema de incentivar o consumo da carne não tá achando, isso vai muito mais contra o discurso ecológico do governo e da Marina Silva, né? Ou seja, o gado tá destruindo o planeta. Então, quanto mais força essa galera tiver, a questão climática vai ficar ainda mais tensa, né? Então, isso que é o mais... Pelo menos pra mim, né? Que, enfim, tem acesso à carne aí, é o que mais me abala. Não se iludam achando que com a carne isenta eles vão repassar essa isenção para o consumidor. Mas, enfim... Isso não existe, tá? Eu lembro que quando eu mudei para Dourados, em 2017, a carne estava muito barata. Nossa! Tipo, meu, a gente achava ruim pagar 11, 12 reais o quilo de patinho. Isso que é foda, né? Dos preços. Você sempre leva em consideração ele em relação aos outros, né? É o que o Marcos explica, até de forma brilhante ali na sessão 1 e tal. Mas, de repente, no ano seguinte, assim que o... Eu não sei o que levou isso a crescer. Acho que foi o Temer ainda, né? Mas, assim, cara, a carne cresceu... O preço da carne cresceu muito. E, de lá para cá, assim, nunca diminuiu. Aliás, coisa de diminuir de preço no Brasil, assim, para mim é lenda, né? Eu acho que a gente aceita e aprende a conviver sempre com preços mais altos, mas que abaixa o preço das coisas. Isso eu nunca vi. De produto, assim, né? Eu lembro que a Dilma conseguiu baixar o preço da energia elétrica. E existem algumas leituras de que isso foi o que... um dos componentes ali do impeachment dela, né? Mas eu também teria que aprofundar esse tema. Acredito que seja um componente, mas acredito que isso possa ter sido muito mais usado contra ela por questão das circunstâncias do que tenha sido isso mesmo que causou a questão do... da decadência da Dilma ali a partir do segundo mandato. Eu coloco também no balaio do Levi, né? Que ela fez em 2014 uma campanha super progressista, né? E assim que ela assume ela coloca um... um governo super tradicional, super... enfim... super liberal, como enfim o Levi, como o Meirelles e tal. Então eu acho que isso também é um outro componente, talvez mais importante do que a gente ter abaixado o preço da energia elétrica, mas também não é pra mim ainda essa ideia de que foi por isso que a Dilma caiu. eu também acho que não. Acho que daí é uma... uma conjuntura muito mais complexa que tinha na época. Então é difícil pra mim pensar um único motivo ou mesmo o mais preponderante das circunstâncias ali. Acho que meio que se misturam as coisas, mas sim, isso foi um dos motivos. Voltando à questão dos memes, né? Olha, honestamente, eu acho muito engraçado. eu vi muito meme engraçado. De verdade. Eu vou deixar aí na tela alguns que eu vi pra vocês darem uma olhada que eu achei fantásticos, assim, né, gente? E honestamente, o Haddad tem sim que ser criticado. Eu mesmo faço essa crítica que já tem um bom tempo. Eu acho que o pessoal, especialmente essa turma aí que tá arrancando as calças pela cabeça, tem que entender que o problema não são os memes, mas a agenda... Então, aí, sobre o Haddad, primeiro que eu acho que ele finalmente tirou a máscara e se colocou como aquilo que, se muita gente não achava, já desconfiava de que ele é um neoliberal, de que ele é um cara super tradicional, conservador no lance da economia e tal, e bababá, e que com certeza vai tentar acreditar no que tá fazendo, isso pra mim é o mais chocante. Agora, eu vejo muita gente defendendo o Haddad, principalmente no ICL. Lá você ouve, por exemplo, Demori falando que o Haddad é impecável, que o Eduardo Moreira dizendo que bota a mão no fogo pelo Haddad. Eu sei que quando ele falou isso, ele tava querendo... tava comentando sobre a fala do Ciro, de que teria sido o Haddad, ou poderia ter sido o Haddad, uns a favorecer a questão do calote lá, que eu esqueci agora, mas era de pagar o... Esqueci, enfim. O calote que o Bolsonaro deu pra conseguir ter o superávit, e depois quem assumiu esse calote foi o governo atual. Enfim. Mas eu acho que o Haddad se mostrou, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, quem não tem... Quem não passa fome, quem não tem problema no trabalho, quem não ganha pouco, dificilmente vai enxergar na sua frente, na sua rotina, no seu cotidiano, o que as atitudes e as decisões econômicas desse governo estão causando pra quem realmente tá no corre, pra quem é o povo mais desassistido, a galera que é trabalhador, que é 90% desse desse país, aquela galera que pega abusão, que precisa entrar no metrô lotado, no ônibus lotado, entendeu? O demor eu tenho certeza que ele tem talvez a compaixão, que ele tem aquele sentimento de empatia pelo mais pobre, mas pra ele dizer que o Haddad é impecável, é porque as decisões que o Haddad toma não afetam ele, não afetam ele. Eu duvido que ele passa fome, que ele e a família dele não tenham todos os nutrientes que precisam ter pra comer, então assim, eu não tô nem dizendo que ele tá errado por endossar o Haddad, eu só quero dizer que eu entendo porque que ele endossa o Haddad, entendeu? Não só por isso, claro, de ele não ter esses problemas que a maioria da população tem, mas também porque principalmente o pessoal do ICL, ele e o César Calejom, eles têm, e o restante do ICL, e muita gente progressista de esquerda, isso também não é errado, entendeu galera? Eu entendo isso. Isso também, eu concordo em parte, eu endosso esse sentimento de que, porra, seria muito pior se continuasse o Bolsonaro, eu concordo com isso, entendeu? Mas a ideia de que não sendo o Bolsonaro pode ser de qualquer jeito, aí eu não concordo, e acho que as críticas são muito importantes, e o lulismo conta com a opressão dessa crítica, tentar enquadrar essa crítica por ganância, por projeto de poder, eles estão em certo sentido, muitas das atitudes desse governo demonstram que eles estão cagando para o povo que elegeu eles, eu sei que foi bem ali, bem dividido isso, não foi uma vitória acachapante, com a maioria, votou no Lula, mas conseguiu ganhar, agora, eu acho que eles estão querendo agradar os dois lados, entendeu? Tentar recuperar a margem do povo que o PT perdeu nos últimos anos, que está no Bolsonaro, então eles não podem ser explicitamente anti-bolsonaristas, porque eles não querem se afastar dessa possibilidade de reatrair essa galera para o centro do lulismo, ao mesmo tempo que eles querem pegar toda a galera que votou neles e tentar fazer com que essa galera, enfim, não critique ou que as críticas pertinentes feitas ao governo não se amplifiquem, mas enfim, não está dando certo. ...econômica desse governo, eu já falei aqui com vocês e não tem problema em repetir essa discussão. Qual que é a agenda econômica comandada pelo Haddad nesse governo Lula 3? No ano passado, o governo aprovou um novo arcabouço fiscal, que é um nome bonito para algo que na prática é um novo teto de gastos. Esse lance de mudar o nome, galera, porra, isso é mais antigo do que andar para trás, entendeu? E eu acho curioso como isso pega pessoas que até a época do Bolsonaro eram críticas e tal, então, por exemplo, o André Roncalha, que é um cara que eu gosto bastante, acompanho e tal, mas a defesa que ele faz do arcabouço e a recusa dele de chamar isso de novo teto de gastos, por exemplo, o teto de gastos 2.0, isso, para mim, é incoerente, entendeu? Ou seja, a gente, diante dos fatos, a gente precisa reconhecer que ajustes ou mudanças cosméticas numa coisa não muda essa coisa, entendeu? Nada do que foi mudado ali significativamente significativamente diferente em relação a ser um teto. Então, assim, galera, pode colocar o nome de limonada, que seja, tanto faz, se continuar sendo a mesma coisa que era antes, é a mesma coisa, entendeu? Enfim, não é porque você mudou o nome que a coisa muda também. Como que ele funciona? Ele coloca uma trava nos gastos do governo que limita o governo a gastar 70% do aumento da arrecadação aliado a um teto de gastos que permite com que o governo gaste, no máximo, 2,5% acima da correção da inflação. Mas esse crescimento máximo de 2,5% acima da inflação e esses 70% da arrecadação só podem ser efetivados se o governo cumprir com a meta fiscal que ele estabeleceu. Para o ano de 2024, o governo estabeleceu uma meta de déficit zero. Ou seja, o governo falou que a meta de 2024... Isso é algo que o Jones lembra, que assim que estava ainda na transição para esse governo, ou seja, ainda era 2022 e estava se fazendo a transição, o próprio Congresso deu sinais de que ele estaria disposto a tirar o teto, se não de forma a arrombar o teto e eliminar ele, o que para alguns isso poderia mesmo acontecer, se o então governo eleito quisesse, ele poderia ter sido muito mais agressivo nessa mudança. Então, o que aconteceu foi que mudou muito pouco para chamar de outro nome e na prática o efeito é o mesmo. É zerar esse déficit de uma vez só, isso para cumprir com o que ele estabeleceu em relação ao arcabouço fiscal. E como que o governo pretende alcançar essa meta? Com dois movimentos. De um lado, ele quer aumentar a arrecadação e de outro, ele quer reduzir gastos. E aqui é que o pobre se ferra dos dois lados. É, esse lance de reduzir gastos é difícil porque a pergunta simples que pode ser feita é me dá um caso onde isso foi feito e teve sucesso. Me dá um. 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 Tá? E aí você fala, não, porra, realmente, cara, vamos cortar gastos porque é isso que vai salvar a gente. Cara, isso não existe, entendeu? Isso não existe. Como que ele vai aumentar a arrecadação? Basicamente, cobrando imposto sobre o consumo, o que pesa mais para o pobre e isso a gente já está vendo com essas novas medidas de arrecadação do governo. E como que ele vai reduzir gastos? Reduzindo o investimento em serviço público essencial que são justamente os que os pobres mais precisam, especialmente saúde, educação e previdência. É, a gente já está vendo que dengue está explodida e, por exemplo, a desculpa que existe já seria, enfim, é diferente da que o Bolsonaro daria, mas, enfim, na época do Bolsonaro era um caos e foi um caos na pandemia, não dá para negar isso. Agora, que está tudo bem na saúde do Brasil ou que as coisas melhoraram desde que o Lula sumiu, é muito difícil de afirmar que é verdadeiro, tá? Então, assim, os casos de dengue, a dificuldade de vacinar a população continua, não vi nenhuma campanha nessa direção que fosse massiva, que fosse o presidente falando em rede nacional, algum movimento mais incisivo em relação a essa melhora. Aí, claro, saúde, educação, né? Educação, assim, eu vou até me omitir aqui, mas está complicado. Eu já falei aqui para vocês, eu vou repetir inúmeras vezes. O arcabouço fiscal é incompatível com os pisos constitucionais em saúde e educação, que são esses investimentos mínimos que o governo tem que fazer nessas áreas. E por quê? O arcabouço fiscal, ele limita o aumento dos gastos a 70% da arrecadação, enquanto os pisos constitucionais aumentam a uma taxa de 100% da arrecadação. E outra, vê esse tipo de ataque a piso constitucional do Bolsonaro, num governo Bolsonaro, você fala, porra, esse maluco está sendo até coerente, né? Agora, vindo de quem está vindo e da forma que está vindo, porque o governo está sendo tão covarde que ele não coloca isso de forma transparente, de forma clara, ele vai fazendo balões de ensaio, ele vai fazendo de uma forma totalmente indireta essas proposições para ver se cola, se vai dar pá, e aí contém parada de imagem, contém parada de meme e tal. E na prática, o governo está indo contra os pisos constitucionais, então são ataques que a gente não esperaria, mas assim, também não são surpreendentes, dado o histórico, mas que a gente não esperaria. No longo prazo, eles vão estrangular os outros gastos, por isso que o governo Lula e a equipe do Haddad precisam e discutem atacar esses pisos, é uma questão matemática, e não é só isso, o arcabouço também força uma redução com a previdência, com políticas sociais como o benefício de prestação continuada e tudo mais. Por isso que tem gente defendendo inclusive o ministro Haddad o congelamento da aposentadoria dos pobres, fazendo os aposentados ganharem menos do que um salário mínimo. Aí, agora, o Haddad, qual que deve ter sido o maior perrengue que o Haddad já passou, entendeu? ele nasceu, até onde eu sei, numa família de comerciantes, se não bilionários, bens de vida, pelo menos é algo que consta nos textos que eu li sobre a biografia dele, então ele cogitar congelar a aposentadoria é porque provavelmente ele nunca teve uma avó doente que precisou desse dinheiro e aí nessas horas ele vai lembrar, entendeu? Por isso que eu consigo entender por que que essa galera que não teve um perrengue como a maioria da população teve, tem e passa, né, defende esse tipo de coisa, porque é falta de referência mesmo, tipo, isso nunca aconteceu comigo, então eu vou decidir sobre carne, mas eu nunca passei fome, né, será que alguém que está desnutrido por não ter acesso à carne ou que não tem acesso à carne ou que nunca comeu carne ou que come pouca carne, você acha que essa pessoa decidiria igual quem sempre teve tudo? O Haddad tem uns cinco diplomas aí e ele fez porque ele não, assim, vai dizer que ele nunca trabalhou, mas assim, tô dizendo assim, o que eu quero dizer é, ele sempre vai dizer, porra, mas eu sempre trabalhei, corri atrás e tal, ah, beleza, mas tipo, porra, você ter o privilégio de ir no Brasil fazer a quantidade de diploma que você fez, faculdade de economia, de filosofia, de, de, sei lá o que mais ele fez aí, é um puta de um privilégio, se você fez isso a troco de, de interesse, interesse seu, que eu digo assim, tipo, porra, eu quero fazer isso porque eu gosto, vou atrás, quero ser professor e tal, né, mas muita gente que talvez sonha com isso não vai ter essa oportunidade, ainda que tivesse essa capacidade. O próprio Silvio Almeida, e não tô diminuindo ele por nada, ele era, ele é filho de um famoso goleiro do Corinthians, eu não sou dos Paranauê do esporte, então eu também não vou saber dizer quem é, mas é um goleiro tradiça da história do Corinthians e tal, então ele cresceu num ambiente onde ele tinha acessos, né, ele não era alguém como outros pobres e pretos de periferia que chegaram lá com muita dificuldade e tal, ou seja, eu não tô dizendo que ele não passou por dificuldades ou que ele pode não ter passado, eu não tenho detalhes da história do Silvio Almeida, mas ele mesmo fala que ele não nasceu numa família pobre e tudo mais, pelo menos que eu me lembre, tá, porque daqui a pouco tá o Silvio Almeida vendo esse vídeo aqui que ele vai ficar puto, Silvio, foi mal, é a história que eu acho que um dia eu ouvi você contando na entrevista, tá, e eu não tô te comparando pro Haddad, mas eu sei que, por exemplo, no seu caso, você, Silvio, você tem mais de uma formação, você mesmo falou isso recentemente sobre a atenção que dão pro Haddad por ele ter vários diplomas e não dão pra você porque você é preto e tudo mais, isso, porra, tem toda razão, eu só tô dizendo que é mais difícil encontrar alguém que veio da periferia e fez essa escalada e pôde fazer tantos, tantas disciplinas, tantas matérias, tantas graduações porque às vezes o cara precisa da primeira pra, porra, se garantir ali em relação a trabalho, aí tem, claro, temos exemplos de outros que engatam a segunda por questão de vocação e de interesse e tal, mas, assim, no caso do Haddad, principalmente, não foi pro perrengue econômico, por passar fome que ele correu atrás dessas graduações. Tá com dúvida quanto a isso? Vou deixar o texto que o Haddad compartilhou nas redes dele meses atrás, indicando a leitura e o debate e endossando o que tava ali no texto. Não à toa, boa parte dessas medidas do texto estão em discussão na agenda da política econômica do governo hoje. Daí, vem essa questão dos memes direcionado ao Haddad e há uma parcela do ludismo que entrou em parafuso. A onda é a defesa à crítica do Haddad e da agenda do governo e aquela velha conversa de rotular o crítico de fascista, golpista e tudo aquilo que a gente já sabe. E é foda porque, se eu não me engano, o ministro das Minas e Energias é do PSD, tem um outro ministro lá, o que é do União Brasil, das comunicações, tipo, what the fuck, o que que tá acontecendo, né? Então, assim, é muito difícil pra mim entender toda defesa a um governo que, defendendo o que tem defendido esse governo, né? Ainda tem essas figuras ali cercando esse governo, né? E aí, vamos falar de coalizão e tal, eu só tô dizendo assim que, se eu conseguisse relativizar isso e dizer do tipo, em relação aos memes, do tipo, porra, mas também, tipo, eu não vou me manifestar, não vou dar a minha opinião pra não endossar essa bola de neve e ampliar essa bola de neve. Mas crítica ao Haddad vindo desse governo já mal formado, eu pensaria, cara, porra, tipo, agora, a defesa cega desse governo é muito estranho mesmo, é bem bizarro. eu acho que a gente espera isso de quem a gente costuma esperar, né? Dos bolsonaristas e tal, que o Bolsonaro pode cagar na boca dos filhos dele em público e isso ser visto como caralho, mandou bem pra caralho. Então, eu tô dizendo assim, esse endosso cego a vertentes políticas e tal, isso a gente, não é algo que surpreende a gente vindo do Bolsonaro. Agora, a gente aceitar que isso possa vir desse governo que se vendeu de uma forma bem diferente na época da eleição, isso é estranho. Então, assim, por exemplo, se o Haddad estivesse fazendo as merdas que estão fazendo, tá? o que o ministério dele tá fazendo, defendendo tudo isso aí, não mudasse nada do Haddad, mas não tivesse ninguém da União Brasil no governo, não tivesse o maluco do PSD em Minas e Energia, não tivesse o Múcio que aprovou o impeachment da Dilma quando tava, acho que no TCU, como Ministério da Defesa, você ia falar, porra, ok, eu vou defender esse governo porque, no geral, tirando as merdas que o Haddad tem feito, tem coerência, né? Agora, é um governo todo mal-ajambrado, entendeu? E ainda fazendo essas merdas, e aí é mais complicado, né? Teve um comentário muito bom que eu vi que eu vou deixar na tela aí pra vocês, que é o seguinte, olha isso, vocês sabem que esse movimento de memes do Haddad não é orgânico, né? Só pra avisar os desavisados da esquerda. Então, isso daqui é errado, né? porque, assim, pra ele dizer que não é orgânico, ele teria talvez que trazer uma evidência que falasse, olha os botes e tal e tudo mais, mas eu acho que ali, até por esse tipo de comentário, que os memes se multiplicaram, né? Porque se se isso, tipo assim, porque meme, acho que a beleza do meme e da piada é você saber rir até de algo que vai contra o que você acha, né? Então, por exemplo, eu vi um que era do Everybody Hates Chris, da Tasha, que é a namoradinha do Chris, quando ele é... Eu falei, caralho, tipo, porra, estão realmente pegando várias referências e procurando taxa em qualquer lugar e tal. Então, não, não. Esse tipo de aviso de uma inteligência que vai estar aqui pra avisar você de algo que você não percebeu porque você tá sendo manipulado, porra, isso é... É ridículo. É ridículo. Isso veio de uma conta bem destacada no lulismo e eu acho muito engraçada essa questão de não ser orgânico. É claro que não é orgânico, gente, mas logo vocês falando um negócio desse, quando saiu a questão da taxação dos produtos importados da China, o governo veio com aquela conversa de que as empresas seriam taxadas e não as pessoas. Daí veio até figurão como o Felipe Neto falar que não, que esse negócio de taxar o consumidor é desinformação e tudo mais. Aí vários outros vieram com a mesma narrativa. Isso foi orgânico, gente? Saiu uma reportagem recente no Estadão mostrando que existe um gabinete da ousadia, que é um grupo de influenciadores que recebe briefing do governo para editar a narrativa nas redes. Isso é orgânico também? Tem a pena. Eu acho que esse gabinete da ousadia, e aí tem uma história que para mim é mal contada, e talvez um dia quando eu tiver a oportunidade de trocar ideia com o Fred, eu possa trazer mais elementos para ele, mas eu tenho, eu não vou trazer aqui agora, porque enfim, não vou correr esse risco agora, mas assim, já é sabido que muito das táticas que a extrema-direita aprimorou já eram usadas nos bastidores pelo Partido dos Trabalhadores e no governo Dilma, então assim, esse domínio que diz que a extrema-direita tem das redes e a gente da esquerda não sabe fazer, eu acho que é falta de conhecimento ou de, ou seja, ou de ignorância ou de cinismo, de que, porra, isso não aconteceu antes, isso começou na esquerda, e simplesmente a extrema-direita, não estou dizendo da questão do Bannon, mas no Brasil a gente devia muito isso, eu posso citar, por exemplo, durante todo o penílio período de impeachment da Dilma, que começa ali e tal, isso já começa na campanha de 2014 mesmo, amigos meus, que são meus amigos até hoje, que eu amo, mas que são petistas, roxos, filiados ao PT desde sempre, eles compartilhavam as coisas nas redes sociais que, assim, cara, não fazia nenhum sentido sendo quem eles são, pessoas inteligentes, educadas e tal, ou seja, ou eles estavam já dentro de um estado mental de acreditar naquelas besteiras, ou eles estavam militando por difundir aqueles tipos de besteiras para conseguir, enfim, causar desinformação, tá? Então, sempre quando a gente vê hoje, por exemplo, algum comentário da revista West, alguma coisa que é desses sites paralelos que aparecem por aí, a gente hoje, de esquerda, fala, não, isso daí é desinformação, isso daí é fake news, tá? Mas o que o gabinete do ódio fez foi potencializar isso, mas esses bastidores de manipulação ali nas redes sociais, do que eu conheço, tá? Começaram ou foram organizados dentro do governo do PT e eram usados, e isso, assim, é amigo meu que trabalhou fazendo isso, entendeu? Alimentando parada de WhatsApp, então, assim, galera, eu não nasci ontem, né? Então, assim, o governo hoje ter o outro gabinete aí, que eu não sei qual é o nome que ele chamou, eu até esqueci, esse gabinete atual, que é o do governo, que substituiu o gabinete do ódio, ele não é uma inovação do governo Lula ou algo do tipo, não, porque eu já ouvi isso, o governo Lula tem que ter seu gabinete blá, 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 ali, porque ele, o Bolsonaro tinha o dele, então, é legítimo que ele tenha e use dessas mesmas estratégias e tal, e isso, para mim, é um absurdo, né? Enfim. Tenha paciência. Aí teve um outro comentário magnífico que eu também vou deixar na tela aí para vocês, esse daí invocou a tal da guerra híbrida, eu falo, memes do radar de guerra híbrida, funciona assim, a direita financia a disseminação dos memes porque sabe que parte da esquerda concorda e acha engraçado, a esquerda entra na onda porque sim, são engraçados, e depois dentro da própria esquerda fica um acusando o outro. Deu certo. Cara, isso daí é leitura conspiracionista, leitura de entrelinhas, e aquela posição do tipo eu entendo como essas coisas funcionam e essa manipulação e tal, também não sei quem é, não me interessa saber. Agora, a pergunta que eu falei para essa pessoa é você sabe o que é meme e qual a origem desse nome e tal? Então, assim, financiar a disseminação de memes é complicado porque o meme, ele se dissemina por conta própria, né? ele viraliza por conta própria. O que eles podem estar financiando, e aí sim, são produção de memes, né? Mas, se o meme que eles produziram não chegou até você, é porque não era um bom meme, né? Então, o meme, na sua origem, já está implícito a sua capacidade de autorreplicação, tá? Falou que a direita financia a disseminação dos memes e a esquerda entra na onda e o caos se instala, né? Teve gente que falou que isso é um ataque contra a Haddad, por ele ser o sucessor natural do Lula e tudo mais, que tem gente entrando nessa onda. Olha, gente, quem diz um negócio desse está em outro planeta. O Haddad perdeu para branco e nulo na reeleição para a Prefeitura de São Paulo em 2016 e serviu de escada para o Dória. Em 2018, ele foi derrotado pelo Bolsonaro, um cara sem nenhum projeto, sem nenhuma contribuição relevante para o Brasil, que não consegue articular um projeto decente, que só sabia repetir frase pronta. Aí, em 2022, ele foi candidato a governador de São Paulo e conseguiu ser derrotado por um cara que nem de São Paulo era e que sequer sabia onde votava. Assim, uma pergunta que eu deixo para o Fred é qual é a avaliação dele para o Haddad enquanto ministro da Justiça, ministro da Educação. Acho que foi nos oito anos dos dois primeiros mandatos do Lula. Queria saber o que o Fred acha disso. Talvez eu mande isso aqui para ele. Imagino que ele não vai ver porque vai ficar gigante. Mas, às vezes, eu já encurto e já... Pô, o que você acha do Haddad enquanto ministro da Educação? Acho que, enquanto ministro da Educação, não foi suficiente para ele ter esse apelo eleitoral, tanto que, em 2012, ele é eleito prefeito de São Paulo ainda na leva de popularidade do Lula. A campanha do Haddad de 2012 para São Paulo é uma campanha do Lula. Ou seja, é aquela... É a máscara do Lula lá em cima do Haddad. Era isso de uma forma não tão explícita como foi ali em 2018. mas aí o Haddad a partir da prefeitura realmente ele é inexpressivo do ponto de vista de apelo eleitoral pelo menos até o momento. Não sei o que ele pode... Na verdade, eu não sei o que ele pode fazer para virar isso e não sei se o que ele está fazendo vai ajudar nisso também. Enfim. Tem que ter muita autoestima e ego descontrolado para achar que a pessoa com esse histórico vai ser presidente da República. Sabe qual que é o problema do lulismo aqui? De novo, eles estão do lado errado. Eles se colocam em posição de defender o indefensável acham que estão gastando e depois eles vão querer pagar o ataculo para a esquerda brasileira. E para isso eles chegam a defender coisas absurdas e eu diria até patéticas. Por exemplo, lembra do pobre hipotético do Lula? Antes esse pobre hipotético ele ia até para a Disney de tão bom que foi o governo Lula. Aí agora esse pobre mudou completamente. Ele só come, dorme faz suas necessidades fisiológicas e trabalha. Ele não compra produto na internet não compra roupa na China não faz nada disso não sai, entendeu? O afetado por esses impostos aí é só a classe média, a elite, esses termos que eles usam aí que já perderam completamente o significado. E esse pobre hipotético do Lula lá atrás que o Fred está citando que ia para a Disney ele não é só mais hipotético como não dá para hipotetizar algo próximo disso hoje diante da certeza que de lá para cá piorou para caralho. Para caralho. Tipo assim, foi devastador. Então hoje o povo trabalhador mesmo ele está numa situação bastante mais depreciada aí do que ele já esteve nessa época aí do pobre que ia para a Disney. ...fimificado na boca deles. A comunicação do governo tentou entrar nessa questão nessa disputa e fez uma parada bizarra. Eles divulgaram o picanhômetro como se pagar 71 reais no tipo de... Porra, gente. Eu estou por fora. Olha só, mano. Picanhômetro. O salário mínimo está comprando 20% mais picanha do que em 2022. Salário mínimo 2022 1.200 e tanto. Picanha o preço do quilo. Salário mínimo 2024 picanha. Assim, enfim. Continua sendo o preço de picanha. Difícil, hein, galera? Difícil, difícil, difícil. Até porque para que isso tenha algum apelo na razão na realidade das coisas se não houvesse não estivesse havido nos últimos 10 anos um total desmantelamento dos poucos direitos trabalhistas que as pessoas já tinham. Então, a informalidade é super alta. Então, ninguém que é informal trabalha com essa medida de salário mínimo porque, enfim, não tem isso. E eu acho que hoje a grande maioria está na informalidade. Então, inclusive, quando o governo Bolsonaro assumiu eu lembro que o Guedes e a turma dele mudaram os critérios para várias coisas para o que era emprego para o que era desemprego esses critérios até onde eu sei eles continuam iguais porque, enfim, facilita o lado de alguém, né? E aí, falando em picanha, esses dias eu paguei R$31,00 no quilo da picanha picanha paraguaia. É picanha, já comi, eu comprei três, nem era três quilos, já comprei três peças, né? Num lugar chamado Veste Casa que vem de toalha e lençol e, pelo que eu descobri, vem de picanha também é paraguaia. A gente costuma associar as coisas paraguaias de forma pejorativa, isso eu acho um erro, tá? Recomendo, inclusive, para quem não conhece ir visitar Assunção, uma cidade maravilhosa, uma das melhores viagens que eu já fiz, assim, para fora, né? Tão legal quanto ir para Buenos Aires, eu, pelo menos, e a minha companheira gostamos bastante. É um país que eu admiro muito, então, assim, eu não estou dizendo que é picanha paraguaia no sentido depreciado, o que eu estou dizendo é hoje muito produtor de gado no Brasil está migrando para o Paraguai, produtor de soja está migrando para o Paraguai, então, hoje, o Paraguai tem também grandes e vastas extensões de gado e de soja e, no caso do gado, não tem como a gente achar que o que é produzido lá é ruim, né? Então, assim, é uma boa picanha, acho que falta ali, não sei se foi, acho que não é questão de corte, porque as três peças vieram assim, falta uma gordura mais espessa, tá? Para ser uma boa picanha, mas fiz ali na Air Fryer, foi suave e 31 reais foi um bom jogo. ...quilo da picanha fosse uma grande vitória para o brasileiro, só porque está um pouco melhor do que era com o Bolsonaro. Eles ainda fizeram uma outra coisa bizarra. Olha esse tweet aí de uma figurinha famosa na rede petista. Ele está falando aí que o Banco Mundial... Ah, o Fred, ele é muito boa praça, né? Ele tira de quem é. Tinha que deixar, né, Fred? Porra, vamos comprar a briga e ir até o final, vamos para a porrada. Quem é esse cara? Ele vai ter que... Enfim. O Banco Mundial acaba de revelar que a reforma tributária do governo Lula irá reduzir em 50% a carga tributária dos mais pobres. Aí, assim, né? Porra, Banco Mundial... Puta que pariu, mano. Uma pesquisa rápida no Google é possível descobrir que não há nenhuma atualização atual sobre a reforma tributária. A última... Ah, enfim. Bullshit. Mas, enfim. Acaba de revelar que a carga tributária vai reduzir em 50% a carga dos mais pobres. Só que tem um problema nisso tudo, gente. Como vocês notaram na nota do contexto que foi adicionada, isso é mentira. Os caras estão compartilhando mentira abertamente para responder essa questão dos impostos. E aqui, a gente precisa ter um pouco de honestidade no debate, inclusive para poder fazer uma discussão correta. Na tela com vocês está um gráfico que a Folha de São Paulo tirou do simulador do Banco Mundial sobre de onde vai vir a maior parte da arrecadação a partir da reforma tributária. Como vocês podem perceber em azul claro, as mudanças que fizeram no texto agora da reforma reduziram o tamanho do que os ricos vão pagar em termos absolutos, mas a maior parte da arrecadação vem da parcela mais rica da sociedade em questão de valores. Só que tem uma questão que eu preciso mostrar para vocês. A verdadeira discussão não é essa sobre de onde vai vir a arrecadação com a reforma tributária, mas qual que é o tamanho do impacto dela na riqueza das pessoas. E é aqui que a gente vê o problema. Na tela com vocês os dados que eu peguei do simulador do Banco Mundial e como eu quero mostrar o impacto da proposta atual, eu não mexi em nada, então as duas barras estão iguais. Repare o que acontece aqui. Onde que o imposto vai pesar mais? No pobre. Os impostos vão comprometer 21% da renda dos mais pobres enquanto vão comprometer 8% da renda dos mais ricos. Vocês conseguem ver daí eu te pergunto duas coisas. Um, isso é justo. E dois, percebem por que essa questão do imposto é sensível? E aí, galera, isso para quem é marxista, a justificativa para que isso aconteça ela é mais simples. Então, o que acontece é a gente vive numa democracia burguesa e quem faz as leis são os burgueses. Então, é natural que eles paguem menos imposto. Você entende essa questão? Então, assim, se fosse uma democracia ou uma ditadura do proletariado, por exemplo, onde a maioria realmente tivesse voz ali, quem você acha que ia pagar imposto? Ou se fosse uma democracia nos moldes que se coloca que é do povo, a maioria do povo e tal. mas quem faz as leis são eles, né? Então, é natural que eles paguem menos imposto, não é tipo assim, porra, que aberração. Os ricos, a burguesia, a elite, a classe dominante, chame você do que você quiser chamar, eles fazem e acontecem da forma que eles acham melhor. Então, foda-se. Aqui entra uma discussão que precisa ser feita. Os memes têm um conteúdo político, óbvio, mas isso quer dizer que a gente não pode compartilhar ou divulgar. Qual que é o conteúdo político deles? É o conteúdo de criar um clima, de que o governo está subindo imposto, criar essa pressão social para forçar uma narrativa de que o governo quer fazer o ajuste pelo lado da arrecadação e tudo mais. A oposição ao governo pela direita quer fazer um debate de que o arcabouço fiscal só busca o ajuste pelo lado da arrecadação. Então, esse tipo de meme parte dessa premissa e cria espaço para forçar a discussão para aumentar o corte de gastos. Só que o governo já está cortando também. O Haddad anunciou 25 bilhões de cortes um tempo atrás. Essa semana mesmo saiu que é inevitável o bloqueio de 10 bilhões. Então, gente, o que é isso? É o que eu falei. O governo está agindo do lado do aumento da arrecadação e do lado da redução de despesas. E aqui entra uma dinâmica da retórica política que vocês precisam ficar alertas. Essa esquerda aí do poder tenta vender a ideia de que não vai fazer o ajuste em cima do pobre. E a direita tenta vender a ideia de que não vai aumentar o imposto do cidadão e que vai cortar o gasto. Deixa eu contar só um segredinho para vocês. Ambos estão mentindo. A esquerda corta gasto e a direita sobe imposto. Sobre a esquerda cortar gasto eu já mostrei para vocês. Sobre a direita. Na tela aí com vocês o gráfico que eu tirei do Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas. Reparem como que a carga tributária subiu no governo Bolsonaro. O discurso... Aí assim, isso é um alerta, né? Para mim, em relação a questões um pouco mais profundas aí, que é justamente na política você conseguir fazer uma coisa e ser percebido fazendo outra coisa, seja você de que lado do espectro político você está. E aí, parte da minha explicação para isso é também de que dentro do capitalismo, onde tudo tende a ser uma mercadoria, a política também é uma mercadoria, né? e é comercializada no mercado como qualquer outra mercadoria. E a mercadoria ela é tão distante daquilo que originalmente ela seria fora do capitalismo simplesmente porque talvez ela nem seria uma mercadoria, seria outra coisa, né? mas o que explica para mim isso é com certeza tudo é uma mercadoria, então também essa propriedade de você parecer uma coisa quando você é outra ela é menos misteriosa talvez de uma perspectiva marxista, né? Porque assim, eu não sei se o Fred vai falar isso, tá? mas se ambos estão mentindo, né? Então assim, a direita aumenta impostos e a esquerda corta gastos é e as pessoas percebem isso de uma outra forma qual que é o que que você precisa fazer para que essa percepção seja alterada e a percepção das pessoas passe a se aproximar da realidade ou seja que quem é de direita consiga perceber que a direita aumentou impostos e quem é de esquerda que a esquerda esteja está cortando gastos então assim qual que é o método para isso? O que que se espera que faça? É só informar as pessoas? É só dizer isso para elas e elas caralho é mesmo, mano? Então eu não sei se ele vai falar ainda né? Mas fica aí a questão também tipo beleza sendo isso que ele falou uma verdade ambos enganam a gente né? A gente precisa se precaver beleza e agora? Tá? O que que a gente faz para mudar isso? Fica aí a minha curiosidade vamos ver se ele vai falar Isso fala o que quer mas a realidade funciona independente do que a propaganda ou o discurso vende e aí a gente fica nessa situação e aí qual que é a questão aqui? O grande embate e a grande disputa entre o que virou a direita e esquerda no Brasil hoje é para ver quem vai gerir o modelo sem colocar em questão que é o próprio modelo econômico que está falido e que precisa ser reformado enquanto a gente não entender isso nós não vamos entender nada Então aí isso é o ponto ele falou assim o modelo econômico está falido e insistir nele né? Não foi exatamente o que ele disse mas insistir nele não vai se obter outro resultado do que o que eu já conhecido né? E aí é algo que eu até comentei ali na nos outros vídeos que eu fiz aqui sobre a questão de de por que que esclareceu-se pra mim de que o problema está no capitalismo então assim o Fred talvez esteja dizendo que é um modelo econômico mas o modelo econômico ele está incluído no capitalismo mas eu consigo continuar capitalista mudar o modelo econômico e ainda assim resolver todas essas questões não cortar gastos diminuir impostos e resolver a vida das pessoas a minha divergência nesse caso é que o modelo econômico sendo fruto do capitalismo você você tentar que mude o modelo econômico sem mudar o modo de produção capitalista é improvável que isso vai surtir efeitos então não sei não acho que isso funcionaria entendeu porque a gente dependeria de uma defesa de um modelo específico que o próprio sistema não vai abraçar porque o modelo econômico ele é fruto desse sistema que é o modo de produção capitalista então assim mantendo-se a burguesia mantendo-se a democracia burguesa o direito burguês todos esses elementos que compõem o capitalismo que a gente conhece eles toparem mudar o modelo econômico em prol das pessoas porra então já muda tudo já deixa de ser capitalista entendeu é quase eles tendo consciência de classe saindo da frente entendeu por isso que eu acho que a ideia de que tem como vir alguém que vai mudar esse sistema econômico ou tem modos de fazer com que o sistema econômico seja mudado e o modelo econômico seja mudado ou seja assim que tudo que envolva mexer só no modelo econômico primeiro eu acho que não tem formas de você conseguir exercer uma uma mudança no modelo econômico mantendo o capitalismo né e não acho que você se não for por essa 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 pressão para que o sistema para que alguém exerça esse poder para mudar o modelo econômico é de que mudando-se as regras que regem esse modelo econômico é o suficiente para que as coisas mudem então assim esse modelo econômico ele está errado não por conta das pessoas que levam à frente esse modelo econômico mas porque essas pessoas reproduzem essas atitudes essas decisões mudando-se não as pessoas ou também as pessoas mas principalmente as atitudes e as decisões é independente das pessoas a gente consegue mudar o modelo econômico e aí eu já acho que enfim isso é um fio que talvez se o Fred continuar puxando ele vai chegar lá no capitalismo e aí é mais barato já ir contra o capitalismo então a gente não fica tentando fazer remendo tirar o sofá da sala e enxugar gelo que é como eu me senti quando eu percebi que tudo que eu acreditava que era possível ser feito para melhorar as coisas que não envolvesse a superação do capitalismo eu me senti um adulto usando chupeta eu falei puta eu estava eu sou inocente eu vi que o Jones Manuel vai fazer um vídeo sobre o tema ele chegou a indicar que acha errado compartilhar esses memes por achar que eles reproduzem essa narrativa falsa de que o ajuste vai ser só pela arrecadação e tudo mais mas eu discordo desse ponto esse é um tema sensível aí nem sabia que o Jones falou sobre isso porque assim esses dias eu estou muito agarrado no trabalho eu não consegui ter tempo também nem para passear com os cachorros que no último mês é o que me permitiu ouvir o Fred o Jones e tal bom esse vídeo do Fred tem 16 minutos eu já estou num react de uma hora e vinte então assim se eu fizer um react hoje eu já não vou fazer mais nenhum react eu vou até falar no final dos meus próximos reacts mas hoje eu já não vou fazer porque um react de 16 que vira uma hora e vinte isso daqui é muito improdutivo isso daqui não serve como referência dentro do capitalismo eu sou improdutivo não produzo bem o suficiente agora que o Jones gravou sobre isso puta vou ter que ouvir até porque eu vi primeiro o do Fred então vamos ver como ficou o do Jones mas vamos fazer tentativas vamos por tentativa e erro mesmo o modo menos eficiente possível mas é o que eu até gosto de fazer por tentativa e erro eu tenho certeza que no meu milésimo vídeo vai ficar bom entendeu mas o que eu ia dizer é o seguinte eu vou tentar fazer react por partes então eu faço vinte minutos de react paro e falo ó galera parei em tal vamos continuar outro dia se funcional não for vamos ver ou por exemplo se eu ver o do Jones eu peguei que não vai dar pra fazer o react do Jones vamos tentar amanhã vamos ver vamos ver o que acontece amanhã que amanhã eu acho que eu consigo fazer uns dois pelo menos amanhã é sexta eu vou tentar fazer por trecho então eu vou pegar o vídeo do Jones vou pegar o trecho que eu quero comentar e vou comentar eu sei que isso é péssimo pro debate porque você tira do contexto algumas coisas e comenta só uma coisa específica então isso é até ou seja é uma um pedido de não participar do debate porque o que eu vou falar já vai ser desconsiderado no caso pra quem eu estiver reagindo pro Jones pro Fred se eu pegar trechos do vídeo fora e isso poderá ser considerado fora do contexto eles não tem obrigação de me levar em consideração porém vamos tentar também tipo assim se eles não concordarem tipo assim se eles não se eles não quiserem me considerar pro debate por eu fazer isso tá tranquilo também beleza mas vamos tentar o que eu tô dizendo assim eu vou tentar outras coisas pra ver o que a gente consegue fazer porque eu tenho a intenção de continuar ter uma constância aí como eu falei de pelo menos uma coisinha por semana mas vamos terminar o do Fred aqui falta só dois minutos eu vou ver se eu deixo ele falar um pouco e aí eu eu tento fazer um um arremate no final é um tema que conversa com a demanda das pessoas e as pessoas não tem que ter medo de entrar de cabeça nesse debate tem que entrar tem que mostrar as contradições do governo inclusive mostrar as contradições dos críticos ao governo que é o que eu tô apresentando aqui o PT criou uma cultura na esquerda de que eles são intocáveis de que não podem ser criticados que qualquer crítica faz a direita voltar e tudo mais isso é uma estratégia de blindagem pra impedir as pessoas de falarem pra fora da bolha da esquerda na hora que dá problema essa questão do imposto é popular é uma questão básica o cidadão médio especialmente o mais pobre ele tá cansado de pagar imposto e ele tá certo e outra foi o próprio governo do PT que acertadamente passou ou foi no governo do PT não sei se foi uma iniciativa do governo eu acho que sim acho que foi a Dilma que fez isso de colocar nas notas fiscais em todos os comprovantes de pagamento o quanto aquilo é de imposto então assim você fazer isso por questão de transparência e achar que a percepção das pessoas de que elas estão sendo cobradas ali não ia mexer nessa percepção então também isso é errado já vi muita gente pegando as paradas e falando caralho isso daqui é só de imposto e tal e não sei o que e aí se você pudesse comparar a nota fiscal do rico com o do pobre isso revoltaria o pobre com certeza mais ainda a gente tem que fazer esse debate a gente tem que dialogar com esse sentimento essa estratégia do PT é justamente pra fazer o cercadinho deles e impedir que outras forças que não são vassalos deles ganhem apelo popular por isso que eu acho que perde-se muito ou deixar de fazer essa discussão e acho mais ao não fazer essa discussão principalmente relativizando com o que era o governo Bolsonaro isso aumenta a chance do governo Lula chegar em 2026 mais enfraquecido porque se o governo visse que as críticas vindo de qualquer lado mas principalmente do lado da esquerda ou seja não tivessem esses lulistas protegendo o governo ou esses lulistas falando pô realmente aí não dá galera pô vocês estão viajando né isso ia fazer com que as atitudes do governo mudassem mas esse medo que tem de não ir pra porrada quando acha que tem que ir se você não acha que tem que ir beleza segue aí sua vida tô dizendo assim você fazer vista grossa fingir que não tá vendo e não partir pra porrada isso facilita a volta da extrema direita isso facilita isso pavimenta a volta da extrema direita porque vai chegar lá e aí vão falar então você seguiu a mesma cartilha você fez as mesmas paradas e agora enfim vamos ter que vencer o fascismo de novo entendeu isso esgota esse é um discurso que se esgota e outra como eu falei antes como a distribuição de votos pro Lula e pro Bolsonaro foi muito pareado foi muito próximo foi uma diferença ali de 1, 2% é muito fácil haver também uma volta de quem antes era Bolsonaro e não gostou do Bolsonaro foi pro Lula e também não gostou desse governo Lula porque as atitudes do governo Lula não foram muito diferentes nessa questão econômica principalmente mas podemos citar outras vamos ficar na econômica não foram muito diferentes das do Paulo Guedes e principalmente essas atitudes não se refletiram na realidade do povo entendeu e aí meu irmão porra que novo discurso de ser contra o fascismo pode tudo aí é foda né e antes de encerrar um comentário rápido o Haddad tem que ser criticado o governo Lula tem que ser criticado e essa situação que o arcabouço fiscal gerou é insustentável o governo todo porra eu tô todo esse vídeo na rede errada galera vocês acreditam vocês acreditam que eu tô na rede ruim então esse vídeo vai ficar uma merda vai ficar um lixo puta que pariu cara puta que pariu por isso que vai ficar um lixo mas enfim eu mereço eu mereço eu mereço e a gente vai equilibrar as contas cortando o privilégio do setor público dos mais ricos e cortando os privilégios tributários que os ricos tem que eles quase não pagam imposto no Brasil beleza total previdência de militar puta judiciário galera assim por isso que eu falei tipo porra a burguesia que domina a parada quem quem faz as leis faz as leis pra si entendeu foda-se a lógica da reforma tributária tinha que ser a seguinte a gente vai reduzir a carga tributária do consumo que tá penalizando os pobres e aumentar na renda e no patrimônio preservando os pobres e a classe média e cobrando mais os mais ricos ah mas aí não vai ser possível o custo político disso vai ser alto então não tem ajuste é simples quer ajuste vai ser desse jeito ah não vai dar então vamos gerir a situação aqui com déficit público pequeno todo ano e vai ficar por isso mesmo isso foi feito isso foi discutido não esse debate do equilíbrio nas contas poderia ter sido feito de outra forma o governo tinha as armas pra fazer isso ele simplesmente pegou essas armas e apontou pra si mesmo e agora a gente não deve criticar isso enfim gente são reflexões que eu queria deixar aqui com vocês vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo vou deixar minhas redes na descrição meu canal no telegram meu canal no whatsapp e o meu servidor no discord entre lá um grande abraço pra todo mundo e até a próxima salve pessoal tudo bem com vocês esse lance de servidor de discord eu também puta sou tiozão porra é mó complicado esse discord parece filme dos transformers é bom então talvez esse vídeo vai ficar uma merda vocês chegaram até aqui quero agradecer o fred aí pela presença por ter topado esse react aqui um react de um canal que eu quero fazer sempre eu queria fazer de todo o vídeo dele tá mas eu acho que não vai vai dar até porque ele tá fazendo o teclas a tecnologia e classe que é o Lucas Zavascki então essa aqui ele tem feito vídeos longos 18 minutos então já vou pegar isso daqui pra fazer amanhã mas tem um aqui de 41 minutos vai ser difícil fazer react mas esse é um canal que eu gostaria de fazer react pra cada vídeo dele tá eu vou tentar ver se eu consigo fazer toda sexta pelo menos um vídeo do do Lucas porque são vídeos que eu posso contribuir mais por falar de tecnologia internet e tal e isso é uma coisa com que eu tô mais próximo tá então sigam o fred sigam o tecnologia e classe e a gente volta na próxima valeu galera enfim esse vídeo vai ficar uma bosta mas pô foi mal eu devolvo com o seu dinheiro valeu até mais